Tu não posso daquele que me fortará, eu sou o samba Estação primeira de Mangueira, então veja o samba Ser Mangueira tem que florescer, crescer num jardim de rosas Muito obrigado cartola, jamelão delegado, com seu legado Sou o verde e rosa, pra ser Mangueira tem que florescer, crescer num jardim de rosas Muito obrigado cartola, jamelão delegado, com seu legado, sou o verde e rosa Mangueira, traz da cartola poesia, canto, dança, verso em sintonia Quem desce do morro pra asfalto, pra desfilar, traz no sangue o talento que tem Em Mangueira, já nasce inteiro, samba com fé, faz parte, samba no pé A arte, a arte nasce na simplicidade, pulsa em um só coração Bailarino, pedreiro, engraxate, langueira, herança da estação primeira Eu sou a flor que antecede o meu pavilhão Em verde e rosa vibra as cores da minha emoção Minha identidade tá no grito da comunidade Eu sou a flor que antecede o meu pavilhão Em verde e rosa vibra as cores da minha emoção Minha identidade tá no grito da comunidade Mas bora que és, nós temos braguinha Cai, me mostra o mundo que a gente tem Eu sou o reino das palavras Sou Chico Buarque, não tem pra ninguém Brasil com Zebra, cabra da peste Com S, Nordeste Ontem é hoje, é teto amanhã Mangueira super campeã Pra ser mangueira tem que florescer Crescendo um jardim de rosas Muito obrigado, cartola, jamelão delegado Com seu legado, sou verde e rosa Pra ser mangueira tem que florescer Crescendo um jardim de rosas Muito obrigado, cartola, jamelão delegado Com seu legado, sou verde e rosa Mangueira, traz na cartola a poesia Canto, dança, verso em sintonia Quem desce do morro pra asfalto Pra desfilar, traz no sangue o talento que tem Em mangueira, já nasce inteiro Samba com fé, faz parte Samba no pé, é arte A arte nasce na simplicidade Usando em um só coração Bailarino, pedreira, engraxate em mangueira Herança da estação primeira Eu sou a flor que antecede o meu pavilhão Em verde e goza vibra as cores da minha emoção Minha identidade, tá no grito da comunidade Eu sou a flor que antecede o meu pavilhão Em verde e goza vibra as cores da minha emoção Minha identidade, tá no grito da comunidade E é, nós temos braguinha Cai e me mostra o mundo que a gente tem Eu sou o reino das palavras Sou Chico do ar que não tem pra ninguém Brasil com Zé pra cabra da peste Com S, Norteje Ontem é hoje, é terro amanhã Mangueira, super campeão Pra ser mangueira tem que florescer Crescer num jardim de rosas Muito obrigado, cartola, jamelão delegado Com seu legado, sou verde e rosa Pra ser mangueira tem que florescer Crescer num jardim de rosas Muito obrigado, cartola, jamelão delegado Com seu legado, sou verde e rosa Avante, estação primeiro de mangueira Mangueira